Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora a leitura atemporal para o amor, para o signo de câncer. Pessoal, leitura geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa e vejam também na playlist do canal as leituras anteriores. Estou seguindo de vocês porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhem para que mais pessoas recebam as mensagens. Sigam o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarô. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Câncer, o amor. Eita, vamos lá. Vamos para isso aqui primeiro. Mantenha sua visão. Foco, tá? Igual a montanha. Mantenha foco. Sua visão. Pé no chão, tá? Clímax intenso. Um clímax intenso se aproxima. Lua cheia em ares. E as emoções estão em alta. Super lua. Gente, hein? Coisas, como eu vou dizer? Intensas aí que vão acontecer. Gente, hein? Ó. Apagar, cancelar, limpar. Use apenas palavras e pensamentos positivos, pois estes materializam-se com rapidez. Peça aos anjos para cancelarem os efeitos dos pensamentos negativos do passado. Dê pensamentos negativos do passado. Arcanjo Miguel, gente. Façam as orações, né? Do Arcanjo Miguel. É para o bem de vocês, tá? Não é para encher linguiça. Nem é para... Ai, está insistindo porque não tem outra coisa a falar. Gente. Se fosse algo desnecessário, não tinha tanta gente repetindo para que fosse feito. Façam. Atitude. Você é o responsável pelos acontecimentos na sua vida. Não permita que outras pessoas ou situações inesperadas influenciem nas suas decisões. Terceiro, gente. Gente dando pitáculos, dando palpite, se intrometendo. Só quem decide algo na sua vida é você. Ninguém mais. Atitude. E aguardando o coração. Ame e se permita ser amado ou amada. Amem, tá? Aqui, está vendo que tem um coração aqui. No chakra cardíaco do coração, né, gente? Lindo, né? Câncer. O que será que temos para vocês, hein? Emoçãozinha alta. Intensidade. O clímatos intenso chegando. Será que é amorzinho chegando para vocês? Amorzinho? Não. Aqui é uma paixão, né? Vamos ver. Câncer. Amor. Amor. Rainha de espadas. Muito bem. Valete de espadas. Nove de copas. Tenho nove de ouro. Ó, até aqui, tá? A gente ainda não viu o que tem aqui adiante, né? Vocês estão muito bem, obrigado. Tá? Muito bem, obrigado, obrigada. Porque aqui, vejo pessoas muito racionais, agindo com muita racionalidade, pensando muito nas coisas, sendo muito realistas, tá? Nove de copas. Muito bem consigo mesmo, consigo mesma. Pode ser que muita gente fale assim, ah, mas eu tô sozinho, sozinho. Mas vocês estão bem? Até aqui, não tem falando que, ah, tô ruim, não. Sozinho vocês estão, mas aqui vocês não estão assim, ó, tô muito triste, não. É que vocês estão muito racionais. Muito pelo visto aqui, né? Anteriormente, vocês já passaram por coisas muito ruins. Por isso, agora, vocês estão assim. Oito de copas. Tô falando que vocês passaram por coisas ruins. Vocês deixaram coisas aqui pra trás, aqui, ó. Caminho novo. Vida nova, sei lá. Dez de paus. Realmente, desapegaram tudo que não acrescentava em mais nada na vida de vocês. O desapegar aqui é de um fardo. Chega, deu, cansou, segui meu caminho. Nove de paus. Tenho dez de paus e nove de paus. Gente, vocês viram uma situação que cansou muito vocês. Por isso, vocês aqui estão muito racionais. Muito. Muito realistas e muito, assim, querendo muito a verdade, tá? Não sei se vocês estão focados aqui em estudar, em autoconhecimento, tá? O enforcado, que é o dependurado. Buscando iluminação. Por isso que é buscando autoconhecimento. Buscando enxergar as coisas com outros olhos, de um outro prisma. Buscando enxergar as coisas com outros olhos, de um outro prisma. Sair também, porque vocês estão em uma estagnação. Cavaleiro de copas. Palete de paus. Vamos ver o que mais aqui. A estrela. Cinco de espadas. Valete de ouros. Quanto valete aqui, hein? Tem de paus, de ouros, de espadas. Sete de paus. Olha só, câncer, o que eu vejo aqui. Vamos lá. Eu podia estar iludindo, romantizando, né? Floreando a situação, mas não é, tá? O que tem aqui é... Vamos lá. Quem ainda não começou, gente, tá chegando. E tá aí, tá? Vocês deixaram uma situação triste, tá? Cansativa, exaustiva. Foi. Deixou. Graças a Deus, foi. E vocês aqui começaram... Estão começando a sair da estagnação. Vocês ainda estão muito sete de paus na defensiva, bloqueados emocionalmente. Por que na defensiva? Por que na defensiva? Porque vocês já viveram muitas coisas que não foram legais. Então, vocês estão muito racionais. Né? Buscando o concreto, real, sólido. Muito na defensiva. Talvez até pessoas cheguem em vocês, mas não consigam adentrar o seu coraçãozinho, porque vocês estão bloqueando. Só que aqui... Só que... Eis que aparece alguém, cavaleiro de copas, alguém... Que vai mexer com o seu emocional. Porque não é alguém que vem... Ah, é furtivamente que fala. Alguém que quer algo, né? Só de momento. Não. E aqui, eu vejo, ou já iniciou, ou é algo que está iniciando. Como se tanto de valete aqui. Porque os páginas, né? Os valetes, eles falam de mensagens, de comunicação. São de notícias, mas falam de começos. Começando. Essa pessoa que está surgindo em sua vida, tá? Para algumas pessoas que estão assistindo. Independente, homem ou mulher. São mais novas que você. Ok? Vamos lá. Então, está começando. Está tudo iniciando. É como se essa pessoa estivesse quebrando, tentando quebrar essa barreira que vocês construíram aí. Né? Rainha de espadas aqui. Independente se são homens ou mulheres, tá? A energia de razão. De ser muito racional. Então, essa pessoa está quebrando isso. Quebrando essas limitações que vocês colocaram, estão impondo. Eu não sei se essa pessoa está tentando mostrar para vocês, tá? Ou vai tentar mostrar para vocês. Porque pode ser que vocês ainda vão, irão conhecer essa pessoa. Que as coisas podem ser diferentes. Que as coisas podem ser justas emocionalmente. Está vendo os dois se abraçando aqui? Pode ser recíproco. E aqui, eu vejo que assim, vocês estão muito relutantes. Mas, vocês estão ao mesmo tempo pedindo muito para a espiritualidade que apareça alguém assim na vida de vocês. Alguém que realmente queira amor e queira amar. Por isso aqui, cancelar, limpar e apagar. Pensamentos negativos, tá? Ou, cancelar e limpar e apagar em pensamentos de medo, né? Pensamentos ruins que vocês tiveram em relação ao passado que vocês ainda têm. Em relação a esse passado que não foi legal. Gente, passado, já passou. Deixa esse novo chegar. Por isso, o que é que fala? Ame e se permita ser amado ou amada. Guardem isso para vocês. Ame e se permita ser amado ou amada. Nossa, câncer. É por isso que está vindo aqui. Que as emoções estão em alta. Que o clímax intenso se aproxima. Gente, ou vocês já conheceram ou vocês estão prestes a conhecer essa pessoa. Olha isso. Vocês estão aqui no... Como é que é o Single Ladies aqui da Beyoncé? Nove de Ouros. Buscando aí sua independência, né? Em todos os sentidos, né? Material profissional. Mas fala muito da solteirice. De estar sozinha e sozinha. Quatro de espadas, né? Descansando. Meditando. Vocês estão, assim, tranquilas e tranquilas. E aerofante. E aí que surge alguém querendo compromisso. E aí, Imperatriz. Câncer. Vocês esperam por isso? Aceitem. Ô, Jesus. Aceitem ser amado, ser amado. Ah, que vem aqui que eu não tinha nem visto. Dois de copas, gente. Aceitem esse amor. Aceitem. Gente, tem o diabo aqui, mas ele pode começar com uma tentação, tá? Também. Junto, tá? Com algo carnal. Não só algo emocional. Mas eu vou repetir. Ame e se permita ser amado e amada. É isso. Eu gosto de leitura de amor assim. Todo mundo gosta, né? Mas vocês entenderam? O passado fica no passado. Vocês já deram um tchau pra esse passado. Fui. Saiam desse set de paus aqui, desse bloqueio. De estar na defensiva. Se permitam ser amados e amadas. De novo eu vou repetir isso. Vocês pedem isso pra espiritualidade. Ela traz. Vocês têm que aceitar. E tá chegando aí alguém que quer um relacionamento com vocês. Um compromisso. Que vai mostrar pra vocês que sim, o amor pode ser algo justo. Recíproco. Ai, gente. Tô lindo. Ai. É que o amorzinho que tá chegando aqui é lindo, tá? Ai, que lindo. E repito. Pra alguns de vocês pode ser uma pessoa mais nova. Ai, eu espero que faça muito sentido. Que tenha feito também. Porque pra algumas pessoas aqui vocês já estão conhecendo essa pessoa. Mas que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Gratidão.